e aí mas não eu pensei vai queimar então vamos fugir tem como ver aí era hoje se ver se vai rodar ou não e aí e vai descobrir a transmissão jogando duro foto araújo a o lar esperar o que agora está sentado pela diabo agora ferrou e aí eu não lembro como é que mexe aqui e não abre o auto-uso cpu detectado ocorreu um problema de desempenho e aí você tá ficando que a gente era é né eu não vou não eu não travou travou não travou e aí eu achei não é foi o bagulho do nome aonde que tu quer que clipe adiciona fonte Acabou Aí Qual é esse era? É o hack Aqui não veio ter que errar Agora tá aparecendo lá no YouTube Perda, por que eu saí do teu bagulho? Então Merda Vai abrir não Não? Vai ver o lag Se Deus quiser não vai ficar lag nenhum Oh, quero ver essa porra no YouTube Calma, relaxa Tá ligado? Que bagulho é tranquilo Sem Com aquele Bagulho aqui Cadê? Nem aqui não Que fica Com esse bagulho aqui Onde eu tô aparecendo Que fica Branco Tá ligado? A tela fica Fica diferente A configuração Espera, não quero Espera Mas você é burra Meu amigo Bruno falou que tá sem memória É Como a memória dele ficou ruim Como a memória dele ficou ruim? Como a memória dele ficou ruim? Ele é cupim? Porra, comeu a memória? Eu não sei Eu não sei Como que aparecia, cara Espera aí, pode mexer Vamos Down, tá bem E aí E aí Tchau. 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 Que fera cara, depois você não abre a merda do jogo? Caralha, doente é Kira. Não, cara. Quando tá com o jogo aberto, fica lá na tela do jogo, cara. Aí. Abriu, demônio. Calma aí. Rapaziada, olha o baú aí. É humilde, hein, baú. É dói, lindo. Dá o tabu de novo. Tomar na minha linguiça. Então, vamos. Inferno. Inferno. Vê se vai aparecer. Tô vendo aqui se vai aparecer, Marca. Aí apareceu. Agora chegar pra ver se vai dar palco. Caraca, tá muito zoado. Puxa. Primeiro bota, zumbi. Queimar lá com o PC. Tá maluco, moleque. Tá muito zoado não, olha lá. Quero ver teu FPS. Primeiramente. Primeiramente. Vai ter entrado nessa sala, garoto. Vai ter, vai entrar ou agora não é o doente? Vai demorar. Tá amarrado em nome de Jesus. Vou fechar o time de envio pra não largar muito. Tá ligado? Ah. Tu me fudeu, hein. Travou? Hi, tá de leio, filho. Lagando firme. Não. Tudo caô aqui. Agora eu vou... Não vai largar muito. Tava fechando o bagulho ali. Boa hora, hein. Abre o jogo já? Já. Tô vendo os níveis. A morte é o top FPS. 120, ó. 2x2. Olha a bala do pai, olha a bala. Bota o microfone no centro. Olha a bala do pai, aí. Eu vi. 1x2. 1x2. Todo jogo não tá saindo por quê? Tá travando? Não. Tem que tocar a resolução. Mission success. Closing risk win. Resolução tá muito boa, não. Jogar essa senhora. Há, eu tinha mudado a merda do... O... 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 Lá. Tô falando que não tá sem som. É, é, dá-lo, dá-lo Dá-lo, dá-lo Ah, Alonso, estou sentindo a diferença do aralho FPS A pôr é essa Ih, vou ficar dentro da irmã, foda-se My game Olha o cast do pai aí, olha o cast Vamos lá Yeah Mordei, ah, mas eu fechou de novo, cara Eu Use your left to your channel Come on Move, Move Smoke it off Ele vem caralhando muito E aí o F6 E aí o F6 O J3 O J3 E aí o J3 E aí o J3 E aí o J3 E aí o J3 Pera aí rapaziada Vamos finalizar a live aqui Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus não mano tá travando não só tava com uma queda de festa do caralho valeu 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 vamos finalizar isso aqui eu não tenho nada não tenho nada não tenho nada